Porque tem imagem ao vivo dos vagabundos presos. Karina Coppe. Oi, Polito. A gente continua aqui acompanhando a situação. Nesse momento, eles estão colocando na viatura os dois criminosos que foram encontrados pela polícia militar. E aqui comigo está o coronel Araújo Gomes. Coronel, comece já explicando pra gente, então, como foi essa ocorrência que resultou aí na prisão desses dois criminosos. É, na verdade, eu vim aqui dar os parabéns às guarnições, né? A gente tem aqui o comandante regional, que é o coronel Pontes, o comandante do batalhão, o coronel Sandro, que vem justamente acompanhar o desempenho das guarnições da ponta. Houve um assalto no final da manhã aqui. Em menos de uma hora, o helicóptero foi acionado, localizou o veículo roubado numa comunidade aqui próxima, chamada Vila Aparecida. Nós tivemos rondas por toda a região. Dois dos três criminosos envolvidos foram identificados e presos. Diligências imediatas localizaram a arma e obtiveram a confissão deles. De tal maneira que agora eles serão conduzidos à delegacia pra que a gente possa lavrar o flagrante junto com a polícia judiciária e mantê-los presos. Essa busca no mar ainda continua? Na verdade, havia uma suspeita inicial de que essa busca fosse necessária por se tratar da arma do crime. Entretanto, um deles já confessou, já nos indicou que a arma que foi apreendida na residência de um deles, nas diligências, é a arma do crime. Nós continuamos a busca junto com o bombeiro durante algum tempo, mas agora a prioridade maior, que era localizar a arma... Essa seria a arma, coronel? Segundo a guarnição que fez a diligência, apontou sim, essa seria a arma. E vale a pena destacar que foi um caso muito interessante de pronta resposta. Então, pouco mais de uma hora depois do acontecido, nós temos os agentes presos, o veículo recuperado, a arma na mão e a vítima socorrida. E ainda temos um terceiro, que a polícia ainda continua essas buscas? Nós continuamos em buscas, porque, na verdade, cada caso desses, para nós, é considerado grave e prioritário. Uma vez que eles contradizem, a gente tem estabelecido um bom padrão de redução de criminalidade em Florianópolis. O coronel Ponte, os seus comandantes de batalhão, conseguiram reduzir somente esse ano mais de 600 roubos na cidade. Só os latrocínios tiveram uma redução de 83%. Isso acontece justamente porque a gente trata cada caso como um caso especial, vai para cima e não sosseca enquanto não resolve. A polícia chegou muito rápido, foram presos a poucos metros. O assalto aconteceu aqui nessa avenida, mas a poucos metros daqui, essa resposta foi muito rápida. A sociedade acompanhou, até estava aqui, inclusive, falando disso, que foi realmente muito rápida essa prisão. A gente concorda com a sociedade que o ideal é que a gente conseguisse evitar que não acontecesse. Mas, uma vez acontecendo, é importante que a gente seja capaz de responder rapidamente. Nós tivemos alguns episódios nos últimos dias na grande Florianópolis, envolvendo tentativas de roubos e roubos com o uso da violência, mas a marca da maioria deles foi justamente que nós conseguimos identificar, estabelecer confronto, fazer a prisão dessas pessoas. E é justamente essa ação pronta que acaba interrompendo o ciclo criminoso. São dois criminosos que, provavelmente, não é o primeiro e não seria o último se não tivessem sido presos. E, então, são vários crimes a menos que a guarnição de rádio-patrulha, que foi a primeira a chegar, conseguiu evitar aqui na região. Tá aí. Obrigada, Coronel Rejo Gomes. O Jackson está mostrando, então, a arma ali e os outros objetos apreendidos pelos policiais, nessas diligências que a polícia fez rapidamente para tentar solucionar esse caso, Polito. Obrigado.